Senador Hélio José, senador Antônio Anastasia, relator, eminentes senadores, senadoras aqui presentes, doutor Júlio Marcelo, aos que nos assistem, eu quero dizer inicialmente que a presidente Dilma Rousseff, ela se defende efetivamente de um processo em que há uma acusação que recorta fatos gravíssimos relacionados a ocorrências do mandato de 2015. E esses são os fatos que estão juridicamente qualificados no processo de impeachment. Mas do ponto de vista do mérito político das acusações, os parlamentares são soberanos para a sua liberdade de expressão no Parlamento, na Casa Legislativa, para o exercício do voto, que é, inclusive, o despido de fundamentação, eles estão apreciando fatos gravíssimos que ensejaram o processo de impeachment. Nós estamos diante de uma das maiores crises sem precedentes na história. A Petrobras foi arrebentada, uma crise sem precedentes de corrupção no Brasil. O Brasil está exposto internacionalmente e isso são fatos que, politicamente, integram um mérito político. É uma estratégia compreensiva da defesa de tentar cercear a liberdade de expressão dos parlamentares sobre a discussão desses fatos. Mas, quando convém, a defesa traz à baila os méritos políticos do Bolsa Família, dos empregos gerados, dos méritos do governo Lula e do governo Dilma, ou que o próximo governante vai cortar uma série de benefícios. Por isso, essas questões políticas foram as verdadeiras causas que levaram a presidente Dilma ao impeachment. Eu acho, presidente, um desrespeito com a própria Casa a qual pertencem vossas excelências, chamar este processo que tramita perante esta Igreja Comissão Especial de Impeachment, de um simulacro de processo, um processo cujos ritos foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal, um processo do qual participam todos os senadores cuidadosamente com os procedimentos sendo prudentemente aqui garantida a palavra, garantidos os regimentos, e os senhores aqui chamam de simulacro de processo. Por isso, eu apenas queria deixar o agradecimento também pela paciência, senadores e senadoras. Não foi nosso intuito de modo algum provocar, apenas trazer o nosso ponto de vista respeitosamente ao CRIVO e colaborar com essa colher na comissão.